Fala pessoal, tudo bem? É o Zé Parecido das camisas BR-153. No vídeo anterior nós falamos aqui do processo da gravação das telas. Temos o fotolito e agora aqui a tela propriamente gravada. Notem que o mesmo desenho está aqui nesta tela. Tem micro furos onde a gente passa a tinta. Esta tinta uma vez que é passada no tecido, ela leva um período de cura de dois a três dias. Tá certo? Para que a gente possa poder começar a mexer na camiseta. Está aí o desenho. No próximo vídeo eu vou trazer uma camiseta pronta desse desenho aqui para que vocês possam ver o processo. Quem tiver interesse nas nossas camisas, basta acessar a nossa loja oficial que é camisasbr153.com ou entrar em contato conosco pelo WhatsApp pelo 11 984 77 6386 e pedir as fotos que nós mandamos para vocês e vocês, se possível, compartilhem para os amigos. Cada camiseta custa do P ao GG em torno de R$35,00 por camiseta e o frete para qualquer lugar do Brasil sai a R$25,00. Lembrando que até cinco camisetas posso mandar todas na mesma caixa e você só vai pagar um frete. Se você comprar uma camiseta, duas camisetas, três, quatro ou cinco, você só paga R$25,00 no frete. Tá certo? É isso aí. Não deixe de se inscrever no canal. Quem está chegando no nosso canal, sejam muito bem-vindos. Eu quero mandar um abraço aqui para a galera de Minas Gerais, do Paraná, do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo, Rio de Janeiro e o pessoal lá de Tocantins, do Amapá, de Fortaleza, que estão sempre se inscrevendo. Não esquecendo o pessoal daqui de São Paulo. É isso aí. Gente, um forte abraço e tudo de bom.